Oi, meus amor, bom dia pra vocês. Gente, eu preciso fazer esse vídeo. Eu sei que pedir Deus deixou, dá quem quer, mas eu fico pensando como é que tem gente que tem tanta facilidade de estar pedindo, 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 pedindo pedindo às pessoas. É tanta pedição que tem hora que eu não sei, tem hora que fica até desagradável já o assunto. De tanta pessoa, às vezes tá lidando com a pessoa, tá conversando um bocadinho com a pessoa, tá lidando, daqui a pouco ela vem e te pede um negócio. Ela sempre te gosta de pedir. Eu sei que em determinados favores, tudo bem, não tem problema, mas assim, tem gente que pede umas coisas absurdas que ela, ao invés de ela dar os pulos dela, dar o jeito dela, acho que ela acha mais fácil pedir, fica naquela pedição. Tem hora que eu vou ser sincera pra vocês, tem hora que chega e me dá enjoo, tem hora que eu fico enjoada, porque é muita pedição. Se você fala oi, que a pessoa é pronta, já vem pedindo. É tanta gente que pede. Se você for atender todo mundo, eu tô dizendo assim, pede favor. Se você for atender todo mundo, se você for atender todo mundo, você nem vive tanto. Tem hora que a impressão que a gente tem é que a gente tá sendo sugado. Tem hora que dá até impressão na gente que as pessoas querem sugar a gente. Eu falo, meu Deus do céu, que tanta gente que pede, aí eu pego e vejo. Eu lembro lá atrás, lembro lá atrás as minhas épocas. As minhas épocas, eu não ficava pedindo não, eu partia, arrumava um jeito de mudar a situação, de fazer alguma coisa. As pessoas tão precisando, assim, ter mais agilidade pra fazer as coisas delas. Engraçado, né, isso? É a pedição, na verdade, não é nem pedição de coisa material, não. É igual, tem vez, hoje, sabe por que eu tô falando isso? Porque hoje uma moça ligou pra mim muito irritada, ela tá irritada. Como ela já apareceu um monte de gente irritado comigo. Dona Rúbia, a senhora me ajuda. E sabe como que eu me sinto? Eu sinto que eu sou obrigada a fazer a pessoa vencer. Parece que a impressão, assim, da maneira que eles falam, que eu tenho que eu sou obrigada a fazer a pessoa vencer. Eles não entendem. Eles falam, eu entendo, assim, minha ajuda. Minha ajuda é como achando que eu posso mudar. Tipo, assim, me colocando uma responsabilidade que eu posso mudar a vida da pessoa. A pessoa acha, não posso mudar nem a minha. Se eu pudesse mudar a vida, mudaria a minha. Pra melhor ainda. Graças a Deus não tá ruim, mas eu ia melhorar pra melhor ainda. E melhorar a vida da família da gente primeiro. Depois mudar a vida das outras pessoas. Mas, não é assim, a gente... Aí eu penso assim, como é que essa gente tem facilidade? Eles não têm, assim... Não, eles pedem mesmo. Eu sei que não é pecado a pessoa pedir. Mas é tipo que parece que você, porque ela tem acesso a você, porque ela fala com você, porque você fala com ela, ela acha que você tem que segurar a barra dela. E fica difícil. Às vezes é difícil a gente segurar até a nossa. Tem vezes que nem a nossa nós conseguimos dar o jeito, dar o releixo. Que dirá lá dos outros, gente. Então, eu falei assim, não acredito. As pessoas têm tanta facilidade de pedir. Olha que eu já passei sufoco. Não foi sufoco pouco não, tá? Tem gente que tem possibilidade de pedir. E muitas das vezes você vai ver, não é todas as pessoas. Você vai ver a vida da pessoa. A pessoa tem a vida direitinho. Tem as coisinhas tudo direitinho dentro de casa. E eu conheço um monte de gente. Conhecia da minha. Lá de Friburgo mesmo, conhecia. Pessoas que tinham o costume de pedir, você ia na casa dela, a casa toda equipada. Não faltava nada. Não abre mão, a pessoa não abre mão de um objeto dela. Não, as coisas ninguém toca. Mas tem o costume de pedir. Então, tem que ter um cuidado também com essa gente que vive na pedição também. Aí, eu vejo, já vi muita coisa. A gente vê, né? Já vi também, na minha época, lá das vacas magras, eu com as minhas filhas pequenas. Nem meus vizinhos sabiam o que eu passava dentro da minha casa. Meu vizinho não sabia, não. Nem sabia que, às vezes, não tinha nem nada direito na panela pra comer. Eu trabalhava, não ficava à toa, não. Sempre trabalhei muito em dois lugares. Eu trabalhava com a minha... Quando eu trabalhava em casa de família, folgava no domingo, às vezes, domingo, eu fazia extra ainda. Na casa de família, que eu trabalhei uma, eu não trabalhava sábado, não. Segunda a sexta, depois que eu já tinha descreado. Aí, eu... Sábado fazia faxina pra entrar mais um dinheiro, porque o dinheiro do salário era quase a conta do aluguel. E eu ia vivendo ali, ó. Um senhorinho lá, que às vezes chegava pra pegar o aluguel, falava, hoje não tem, não, mas espero que eu... Dava o que eu tinha e falava, já tá, eu vou pegar... Com a minha patroa, o vale, já vou inteirar. Porque o salário era a conta de pagar o aluguel, então eu tinha que salvar pra compra. Eu tirava a maioria pro aluguel e deixava um pouco pra compra. E falava com o senhorinho, sempre conversando, sempre ali, deixando a pessoa à vontade, mas nada de ficar de pedição. Nada de ficar de pedição, não importa de vizinho, nada de ficar pedindo as coisas, querendo que o patrão me desse as coisas. Sempre foi com muito suor, sempre trabalhei pra ter minhas coisas. Inclusive, até os lugares que eu passava, às vezes, pra passear, quando eu não tinha dinheiro pra pagar alguma coisa, eu lavava a louça. No final do meu almoço, alguém me convidava, arrumava a cozinha, deixava as coisas arrumadinhas. Nunca as coisas saíram pra mim de graça. Nunca. Nunca ninguém me deu nada de graça. Quando me deu alguma coisa, paguei. Quando eu não paguei, com serviço, paguei com a língua da pessoa, às vezes, falando mal de mim depois, que eu tanto fazia a água rolar pra cima como rolar pra baixo, que eu não ia chegar a lugar nenhum. Então, eu sempre paguei de alguma maneira. Quando eu pagava com o meu serviço, eu pagava de outra forma, dessa forma, assim, de a pessoa pegar e estar contando pra todo mundo que estava me ajudando, que estava fazendo pra mim, me humilhando com todo mundo. Foi assim. Então, nunca pra mim nada saiu de graça. E eu não acho justo as pessoas querem as coisas no mole, porque as coisas não é assim. Tudo na vida requer sacrifício, requer uma boa vontade. Às vezes, uma pessoa tem coragem de chegar pra você e te pedir um dinheiro emprestado. Mas se você chamar ela pra te ajudar, dar uma faxina, que às vezes você está muito cansada, né? Ou dar uns 30 reais pra ela pegar, limpar seu canteiro ali fora, roçar pra você, ninguém vem. Pois eu, até pouco tempo antes do canal, trabalhava, ganhava 50 reais, 30 reais pra limpar até um quintal. Ganhava 30 reais até antes do canal. Eu fazia. E hoje em dia, as pessoas não fazem. Elas querem ganhar e não querem te dar nada em troca, nem um favor. E não faz um favor pra você e nem sabe te agradecer. Porque você faz, muitas das vezes você pega, você vai lá e faz, a pessoa não está nem de chum pra você. Então fica muito complicado. Eu vou dar um almoço agora porque o Tonho chegou pra almoçar. Daqui a pouco eu termino a conversa. Eu vou só arrumar comida e já volto. Meus amores, o tempo escureceu com uma chuva. Choveu muito. Eu estou anotando as coisas aqui que eu preciso fazer. Mas que eu ia falar com vocês, continuando nossa conversa aqui. Vou falar aqui de fora, porque aqui está mais claro. Minha irmã até há pouco tempo estava precisando. Até hoje não achou. precisando de uma pessoa pra ajudar ela lá, uma coisa. Não acha. Você não acha uma pessoa assim que pega, que faz uma faxina, que quer ganhar um trocado, fazendo uma faxina, fazendo um troço assim. E ela quer, de preferência, lá de perto, né? Porque aí não precisa ela pagar passagem, porque essa passagem aqui não é barata também. Então, ela prefere ir lá de perto uma pessoa pra ajudar ela. Porque como ela, né, com problema de coluna, ela vem e não tá fazendo muita coisa. Aí acaba ficando quebrada. Aí precisa de uma ajudinha. Também não precisa ser explorado, porque é uma pessoa que não cobra caro demais pra dar uma mão. Mas cadê que acha? Não acha. as pessoas não... Vai, não. E quando acha alguém, a pessoa já pega, ela mal acabou de chegar no serviço, já quer ir embora. Muito complicado. Então, ela tá precisando de uma pessoa lá pra fazer. Eu tinha até uma moça aqui que eu tinha falado com ela. A moça é até do canal, ligou pra cá, perguntou, dona Rubi, só não conhece alguém que eu tô precisando trabalhar. Mas pra passagem, fica, sai caro. que a pessoa também não vai trabalhar de graça. E quando a pessoa tem que dar passagem ainda, aí piorou. Porque aí aumenta demais pra pessoa. Então, eu tive até com essa moça essa semana. Falei, tem que a minha irmã de novo dela. Falei, tem uma menina aqui que tá querendo, mas como tem que pagar a passagem, aí ela ficou quieta. Vou até perguntar de novo. Que de repente, se a pessoa for boa, vale até a pena pagar o ônibus, né? Mas complicado. E o pior nem isso. Pior que as pessoas não se esforçam. Chegou já o Tonho. Engraçado, deixei pra gravar tarde esse vídeo, o Tonho já tá chegando. As pessoas não se esforçam, assim, pra fazer as coisas. Não tem aquela boa vontade de fazer. Não agrada. Se o patrão falar que tem que ficar mais um bocadinho, não quer ficar. As pessoas não querem mesmo, não querem saber de coisa, não. Querem saber mesmo de levar, de só levar. Ué, desempenadeira? Ah. Você ligou pro... Ah, o Tonho que chegou. Aí, gente... Hã? Vai ligar? Hã? Mas você já falou com ele? Não, mas não veio. Ah, tá. Tô falando com o Tonho que tem que falar com o negócio lá do patrão dele. Aí, quer dizer, as pessoas querem não. Querem saber não. Choveu o dia inteiro. Me chamaram até pra mim no churrasco. Prendo o meio de semana me chamaram. É gente que não é da Ia do Rio. Chamaram pra mim lá no Buganville 3, pra mim lá no churrasco. Falei, ah, começou a chuva, um chuveiro. Falei, ir pra casa dos outros com chuva. E daqui lá é longe. Eu ia chegar lá na portaria, tudo bem. Eles iam me pegar ali na portaria. Mas mesmo assim, eu falei, tá frio. Eu não aguento friagem. Eu falei, não vou não. Eles estão fazendo. Eles vieram do Rio. Estão fazendo churrasco lá no Buganville. Aí, na hora que o Tonho tá chegando aqui pra almoçar, eles chamaram a gente. Aí o Tonho tá trabalhando. Eu falei, não, o Tonho tá trabalhando. E veio almoçar e foi. Agora já é 5 horas da tarde que eu tô gravando, tá gente? 5 pouquinho. Então, eu fiquei ali anotando algumas coisas ali e quando eu vi, a hora passou. Eu falei, ah, não, com chuva não dá pra ir no churrasco, não. Mas é isso aí, meus amor. A gente vai, a gente vai, vai que vai levando a nossa vida. E às vezes a gente tem que ir bem com o ensino, hein? Eu sou tipo uma mãezona. quando a pessoa vem, assim, coisa, eu já logo falo, falo assim, por que você não faz assim, assado? Né? Pra tentar ajudar de alguma forma. mas... A pessoa não escuta, não. A pessoa não escuta, mesmo. Então, é assim. Eu fico boba. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de tudo. Tudo tá pedindo. A pessoa não tem um incentivo próprio. Tudo, tudo tem que pedir. Por isso, que as minhas filhas, elas não são de pedir as coisas outras. Porque foram criadas assim. Elas, elas dão os pulos delas. Todas as duas. Sempre dê. Eu tenho que dar os pulos. Sempre tem que dar os pulos. Se sabe se virar direitinho. São novas, mas sabe se virar direitinho. E não é de hoje, não. Já é de muito tempo. Por quê? A pessoa tem que aprender a dar os pulos e não... e não ficar com qualquer coisinha. Tá? Um compartilhamento. Só compartilha as coisas que... Quando precisa. Se não precisar, ninguém sabe. Se fizer uma festa, um negócio, nem lembra. Se fizer um... Se tiver precisando aí, lembra. Não é assim. A pessoa tem que aprender a ser valente também. Se virar um pouco. Saber se virar. Não é mesmo, meus amor? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, tá? Ó. Acho que eu tô ainda lá na rua. Só assim dou uma volta de carro. Se eu for, gravo, tá bom? Beijo. Tchau.